Eu quero ver, eu quero ver! Térgarsi! O que vai escorrer? Térgarsi! Cê não me conhece Ei, ei, ei Ei, 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 ei Satisfação, satisfação Olha só, olha só Eu chego agora meio da alguém que não desquese Pois eu te obusco, sua luz E minha lupa que ressordece Cê tá ligado, meu parceiro Eu não paro, eu não sou médio Tem bater de frente, tudo depois eu derrubo o seu do prédio Olha no meu olho, tem bater de frente Cê tá ligado, o assunto é inteligente Olha no meu olho, olha na minha mente Eu te vago e ainda vou montar corrente É o zanelo do prédio, cê sabe o zanelo evitar isso É porque ganha de mim, cê sabe, parceira, é difícil Cê sabe, mano, o que eu tô fazendo, improvisando Nessa rima ou igual, agora que eu já te amado Cê sabe quem é em pista, cê sabe, você não procede Então vem agora e bate de frente, fala pra gente Cê sabe, moleque, cê sabe o que é Quem ativa ela na caquete, vai ter um ataque cardíaco É difícil, eu posso proceder, ataque cardíaco não Mas eu te amado, tem quem é PC Então fica suave, moleque Contra e não vai brinca comigo, eu tenho ideologia no rap É porque você rima cê mesmo, cê sabe, cê rima no Parkinson Por que cê rima tá vendo, conhece, tem mão de Parkinson Suave, meu rap Tá parada, cê tá nervoso, calma, irmão, dá uma acalmada Mostra a situação, olha a entubização E eu tô desenrolando Eu rimo temendo, se ainda sinto, sou humano Então vem bater de frente, vem bater de frente Vem rima comigo, moleque Eu sempre amado, ó Ei, ei, cê tá tremendo, né? Cê tá tremendo, cê sabe que não é, eu sou ligeiro Não é porque cê é humano, a pena cê tá com medo Aê, cê sabe que agora o moleque vai perder Porque cê entrave no DRB Faço pra você, eu também tenho o RAP Eu tô tremendo sim, emoção de bem, só que ia acontecer Eu tô tremendo, cê tá com medo, nesse caô Eu tô tremendo porque eu rimo com o anjo Mas eu tá rima por amor Tá rima por amor Cê sabe que agora nada te der, vou te falar Ele tá rimando porque o bagulho tá confessando E geral tá gringando, vem, não pode ser rampanha Barulho pro primeiro, o Hague Quem gostou das rimas do C9, barulho e mão pra cima, Fabrinha Quem gostou da batalha, da batalha, ó Quem gostou das rimas do Samba, barulho e mão pra cima Então vocês, são a zero Samba terminou, Brunil começa, sai Márias Nobre B turco Uni da Perla Vai dar men Danielle ты da Pai Márias Nobre B fingal Tô tentando te firearm Jero aqui atrás e não é cima Vem, vem em em Vem Vem, vem break Deixa de tomarzel Minha vinha Aê, aê, aê Mas a prazer quer o que, quer o que O que é que é? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? A terra quer o que? Quer o que? O que é que é? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Se uma turma não sabe, não é jogo da vida Mas enquanto eu tô, eu vivo nas batidas Porque entende pra mim, isso é escroto Não é jogo da vida, é porque eu vou brincar, isso é pouco Então, você entende, Manu, essa parada Fazendo um bagulho, é com um sentimento Porque entende pra mim, você nunca entende nada Porque você não faz rima nunca que veio de bem Ótimo que veio de bem, tu não é meu mano Fazendo um bom freestyle, eu tô somando Cê bate com o corpo, sou de lutei, que não virou pó Morre o homem fake, esperança, atirando, muito melhor Fechou tudo, cê sabe que agora eu tô te matando A rima que é pesada, cinco aqui exercendo Cê quer ter me empregar, freestyle não é cela Só que pode chamar de rap, de Nelson Mandela Jogue para a estima dela, não pode para a chão Cê sabe que eu faço, uma boa construção Porque enquanto eu te reverte, eu mando pro abate Não é um terquique, mas hoje eu te mando pra marte Me manda pra marte, não é meu mano Fazendo um bom freestyle, sabe que eu tô somando Vai me mandar pra marte, você só prova que seu moleque É onde o curso vai ciano, vai aprender a fazer A rima que é pesada, não é meu mano Jogue para a estima dela, só que o bagulho adoram Bota que diz privado, ninguém entende, vai não me afirma A incendia é esse bota, pega a lima dos outros Que mandou na aldeia O que é que eu tô te matando, sabe que não é meu mano Fazendo um bom freestyle, sabe que eu tô com salas Cê fala de aldeia, mas nem sujeito homem Qual é a que o H.J. foi citar meu nome? A rima que é essa construção, agora eu faço um bagulho O que é do coração, pistado na aldeia É de a parada, lá em palco de peces e tacu na sua quebrada Cicacu na sua quebrada, fazendo um bom freestyle Cicacu e tacu e olada, lançado na quebrada Cê foi regional e liga extrema Te pergunto qual desses que cê já foi Terceiro! 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 Profundiu aí, não tá gritando não A filha tem lá, tem nem grito não, não dá pra falar terceiro Não, terceiro, todo mundo tem que gritar, rapaziada Todo mundo tem que gritar pro terceiro, certo? Terceiro! 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 Ter Jack! Eu sou a sala do Coreia, para o Jack é nossa gang, que vocês querem ver? Jack! Eu sou a sala de você que já fez seu reggae, porque na verdade eu tô tipo... MK, seu milhão, já me goçando, mano, foi negue! Foi negue, eu quero, mano, fazer o meu novo freestyle, sabe que eu tô seu mano? Aí eu tô tipo MK, mano, se eu tá vivo pra você dizer que é tanto seu MK, me esquece de ser você! É hora, mano, tá diante, eu tô de rima com amor, quem tá falando que você confia o seu bagulho? Suave, meu mano, você sabe que essa é a parada, por isso que eu te noto, você é uma amelada! Não confio um salvador que meu nome é WK, fazendo um bom freestyle, sabe que eu vou passar? Mas mano, cê sabe que eu vou chegar na quilombo? O salvador que a maquiagem é a sua, tá onde? Na hora, cê tá tipo salvador, eu vou lhe chame, cê tá tipo salvador, saque onde eu vou ser grande Suave, cê sabe que eu agora não sobro, pois, cê pensa na minha riba um ano depois Se quer ser grande, não é meu mano, agora eu vou matar! Falou que vai ser grande, chego pra te matar! Fala que é grande, eu chego na moral! Cante sua vitória no santo, dá hora e chore no final! Na hora, 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 na hora Cê faz a vista que eu sou muito homem, pra chegar e responder! Fala que responde, né meu mano? Fazendo a rima boa, sabe que eu tô salvando! Não preciso fazer isso, meu mano, sabe que essa coisa eu sei? Porque a minha rima eu não vou passar por você! Suave, cê sabe que agora eu vou fazendo rima, na verdade mano, eu escrevo nessa linha Porque, na verdade, sua rima não passa de merda! É grande, é tipo a tudo, cê joga na fazendinha!